Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje dos chefes que são um tanto difíceis, só que eles ainda te surpreendem, ficando mais difíceis, né? Às vezes numa segunda forma, ou às vezes simplesmente do nada, mudando os ataques ali, ou ressuscitando, enfim. Vamos falar dos chefes aí que simplesmente te dão uma surpreendida, você fala assim, tá? Beleza, até que foi de boa. Aí você olha, o chefe continua falando, começa a falar de novo, e pá, aparece lá. Opa, vamos lutar de novo. Então, vamos falar desses chefes aí, amaldiçoados dos joguinhos. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o seu banquete aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Bem, como eu sei que todo mundo comentaria desse chefe, eu decidi falar dele aqui, mas vou falar dele rápido, porque ele já tá um pouco banjado, que é o Guardian Ape, né? O primata que você enfrenta em Sekiro, e obviamente que é uma luta que encaixaria muito bem aqui, né? Porque é um chefe que você vai lutar contra ele, você vai derrotar ele, o jogo vai te dar essa ideia de que você derrotou ele, e você não espera justamente que ele vai ressuscitar depois da forma como ele foi derrotado, né? Mas se, ele ressuscita lá com a cabecinha na mão, com a espadinha na outra, tranquilinho pra poder te derrotar. Mas eu decidi escolher um outro chefe do Sekiro, um tanto menos banjado, talvez, que é o Genichiro, que é um dos chefes finais do jogo, onde você enfrenta. Aqui, tudo bem, você talvez até espere um pouquinho a... Tipo, ele só tem uma barrinha de vida pra um chefe final, vai ter alguma surpresinha. Só que você não espera, né? Que a surpresa é algo que vai te condenar pra sempre, que é um dos negócios mais difíceis que você vai enfrentar. Que é, provavelmente, o chefe mais difícil do jogo, que é o Veiyot, o Shinnego, onde ele é substituído pelo Shin, com três barras de vida, que você, dentro, tipo, são duas lutas. Dentro da primeira luta, você não espera que fique difícil, e dentro da luta do Shin, você também não espera que vai ficar mais difícil ainda. Isso porque quando você derrota ele em uma das barras de vida, ele tira uma alabarda gigante ali, pra te dar alguns golpes a mais, que deixa a luta muito mais complicada. Na terceira fase ainda, ele usa uns raiozinhos pra te dar um ataque que quase acaba com a sua vida inteira. Pois é, né, meu amigo? Isso aqui você não espera e não espera dentro do não esperado da dificuldade. É muito maluco essa luta. Aqui eu decidi colocar dois também, né? Que é a Dark Souls, porque temos um que é muito conhecido, que é o Smug Warnstein, e o outro nem tanto. O Smug Warnstein, ele é interessante pelo fato de que você não espera que ele vai ter aquela forma gigantona dele. Você enfrenta dois chefes de uma vez, e quando você pensa assim, ah, vou derrotar um, né, e depois vai sobrar o outro, aí vai ficar mais fácil. Porque eu derrotei um, então vai ser só um contra um. Só que o que você não espera nessa luta, que ela vai ficar mais difícil, é que um vai absorver o outro, e vai ficar gigante, né, dependendo de quem você derrotar primeiro, e vai dar uns ataques bem mais poderosos do que tava. Então você, né, quebra um tanto a carite ali, e fica tristinho aí com essa luta, né? Mas eu decidi escolher a outra, que é da irmã Fritz, lá da DLC do Dark Souls 3. E, meu amigo, essa daqui realmente você não espera, porque no Dark Souls você não tá tão acostumado com lutas de três fases. Sim, geralmente duas. Você espera, às vezes, o chefe na metade ali, acontecer alguma coisa diferente, mas aqui ainda é um pouco diferente, porque você drena a vida inteira na primeira fase, né, e você até espera na segunda fase, porque tem o pai dela lá. Então vai, o pai dela lá, acorda e você luta contra ela e com o pai. E aí, é aqui onde você fala, pô, beleza, aqui é o ápice da luta, mas, né, aqui é onde o bicho vai ficar louco. Você vai lá, luta, usa todos os seus extras, né, você fala, pô, vou dar o máximo de mim aqui, porque aqui eu vou acabar com esse chefe. Beleza, você derrota, drena o HP dos dois chefes lá, aí você fala, opa, acabou. E aí começa um diálogo, você fala, ah, não, você tá de sacanagem comigo. E aí surge a irmã Freed ali, né, agora não só dá dano de gelo com a sua força, ela também dá dano de Dark, né, a vida dela toda enche lá, novamente, e ela vai dar as chibatadas que você vai merecer. E você fica triste, porque você enfrentou duas vezes um chefe com a barra de vida inteira, aí você vai ter que enfrentar uma terceira vez, e aqui você já está totalmente bangueado, né, você ainda fica naquela dúvida aqui, você fala, pô, será que se eu falecer aqui e eu voltar, eu vou enfrentar só a terceira fase? Aí você vai, você enfrenta tudo de novo, mano. Só isso, você só sofre. Então, a irmã Freed é tristeza, é tristeza e te surpreende bastante, porque definitivamente é a primeira vez que você enfrenta, você não espera uma terceira fase aí. Pois é. E nós temos aqui Kingdom Hearts 1, onde você vai enfrentar o Ansem, né, que é o chefão lá, basicamente, final do jogo, e aqui, sim, é uma luta de surpresas atrás de surpresas, te deixando mais difícil ainda. Você enfrenta a primeira forma dele lá, que já é um pouco chata, ele te dá uns danos que machuca, e ele fica meio que no ar, você fica atacando, pulando, chato pra chuchu. Só que você até espera, mais ou menos, fala assim, ah, beleza, né, vou derrotar aqui, vai ter mais alguma coisinha, porque é o último chefe, né, então tem que ter uma batalha um pouco mais elaborada. E aí, beleza, você derrota ele, né, ele vai lá pro centro ali da cidade, ali do Sora, onde finalmente você vai enfrentar, aí o Heartless gigantão lá, o monstrão, e depois você vai enfrentar o Ansem novamente. Então, pô, beleza, tem o monstrão aí, enfrentei ele aqui, aqui vai ser o bagulho onde vai ficar louco, né? Então, não, que aí nós temos a, uma espécie de terceira fase, que tem mais outras fases embutidas, que vai ficando mais difícil dentro do bagulho, e vai ficando muito louco, você enfrenta ele lá na escuridão, onde ele tá lá grandão, você fica voando, atacando sozinho lá, sem a ajuda dos seus amiguinhos, só no X1, na alegria de viver, o que já deixa difícil pra caramba, ele já acerta uns golpes, que machuca pra caramba, aí depois você é teleportado, uma hora você tem que lutar mais com alguns minions, e depois você vai e volta pra enfrentar ele de novo naquela área lá gigantona, que ele tá com um monstrão lá por trás, e mano, essa luta aqui é surpresa atrás de surpresa, dificuldade atrás de dificuldade, quando você acha que acabou, você tá só no começo, quando você acha que tá no final, você tá na metade, é basicamente isso o resumo dessa luta, o que deixa ela um tanto complicada, e até cansativa, por sinal, pela duração dela, é um pouco demorado, meia hora de lutinha, no mínimo contra esse chefe aqui, pra você ficar ali, afiado, isso quando você não falha no meio da luta, tem que começar tudo de novo. E nós temos aqui também o jogo Raids, esse roguelike muito bom aí, onde obviamente você enfrenta uma série de chefes, em determinados momentos do jogo, porém, a grande maioria dos chefes, eles não tem muito uma surpresa, de segunda fase, eles mudam, às vezes eles ficam um pouco mais difíceis, eles mudam o padrão e tal, mas eles não, não deixam a luta assim, mais difícil, de forma assustadora, de repente você não esperava, sabe, como diz o título aqui, não é nada disso, os chefes, eles tendem a ficar um pouco mais difíceis, que eles entram naquele modo, que eles ficam um pouco mais furiosos, quando a vida vai descendo, como muitos jogos fazem, mas assim, assustar, assustar, não, não, não a maioria, né, porém, um pouco mais, quer dizer, pro final do jogo, onde você vai enfrentar o Deus do Inferno, na final, você é o filho dele, você quer sair de lá, e ele não quer deixar você sair do Inferno, então você vai enfrentar o Hades, que é o nome do jogo, embora o nome do jogo seja Hades, você joga com o filho do Hades, que é o Zagreou, enfim, né, e você vai ter que lutar contra o seu pai, e aí, beleza, né, beleza entre aspas, porque a luta é até um tanto, complicada, você vai ter que enfrentar ele, você vai gastar alguns recursos, mas você vai, tentar derrotar ele e tal, e, beleza, então você vai derrotar ele, a barra de vida dele, que você já fica naquela esperança, pô, vou derrotar, tipo, é a última luta, e até que eu conseguir, né, você fica assim, porque não é, é difícil, mas não é um negócio impossível, então você vai, você fala, pô, beleza, vou conseguir derrotar aqui, vou zerar o jogo, vou terminar o jogo, então, né, ele fica caído, e inicia um diálogo, até que então, a barra de vida dele, enche toda de novo, e ele fica no modo, extremamente mais difícil, muito mais frenético, mais rápido, te dando menos espaços ali, pra você ter, entre aspas, conseguir respirar, ele fica extremamente rápido, frenético, ali, soltando uns lasers, praticamente, às vezes, pelo cenário inteiro, onde você precisa se esconder atrás de alguns objetos, deixando a luta muito, muito mais difícil, do que a primeira vez, que você enfrenta ele ali, né, na primeira fase, então você fica bem surpreendido, e aqui onde você provavelmente falece, você fala, putz, vou ter que fazer a run toda de novo, e vai ser complicado, e vai ser triste, pois é, vai ter que fazer, e vai sofrer, contra o último boss do jogo, né, o último boss tem que sofrer, enfim, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um beijo, um abraço, fui por aqui, um beijo no papo, é nóis, e fui, fui, fui,